Olá, minha gente, aqui é o professor Rinaldo Beltrão. Vamos começar mais uma aula do TV Escola Jaboatão, aula de matemática para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental. A aula de hoje a gente vai estudar as medidas de tendência central, a média, moda e mediana. O objetivo da aula de hoje é obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, a média, a moda e a mediana, com a compreensão de seus significados. Então vamos embora. Ou seja, deve ter vindo uma notícia feita essa, por exemplo, retranqueiro, Palmeiras de Abel Ferreira tem boa média de gols, como também essa outra notícia aí, desmatamento, a Amazônia Legal tem perda média de 1,5 milhão de árvores por dia. Então nas duas notícias que saíram aí, né? A gente vê que estão falando sobre média, né? Primeiro que argumentando que é o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele era chamado de retranqueiro, mas ele tem uma boa média de gols e no segundo caso é a média de perda de árvores por dia na Amazônia Legal, tá certo? E aí na verdade a gente vai aprender o que significa essa palavra média, né? Que a gente encontra tão fartamente aí no nosso cotidiano, tá? Então vamos lá, vamos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, a moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendência centrais, como eu estava falando, né? Elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. A moda é o valor com maior frequência absoluta em um conjunto. A mediana é o valor que está posicionado no centro do conjunto. E existem vários tipos de média, mas os principais são a média aritmética simples e a média aritmética ponderada e a gente vai estudar com mais detalhe cada um delas a partir de agora. Então vamos lá, a moda. Então como eu estava falando, né? Em um conjunto de dados, então você tem assim, por exemplo, as idades de determinado grupo de pessoas ou peso ou altura, né? Então eu tenho lá um conjunto de dados, então a moda é aquele resultado que acontece com mais recorrentemente, né? Ou seja, que aparece mais, que a frequência absoluta é maior. Então imagina, já parou para pensar como é que uma loja, né? Como é que as lojas planejam seus estoques em determinado produto, né? Porque, por exemplo, uma loja de sapato, uma loja de roupa, né? Você vê que tem diferentes números de sapato, por exemplo, ou roupas de diferentes tamanhos, né? E como é que a loja se organiza para poder atender adequadamente a seus clientes, né? E aí ainda que existam várias marcas do mesmo produto, aquele que tem maior saída, né? Sempre tem um determinado produto que sai mais. Então, vamos ver uma situação aí, ó. A gente vai ter, para atender melhor o consumo de seus clientes, o dono de uma sapataria decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 15 primeiros clientes de uma lista. Então ele resolveu, poxa, eu estou querendo saber qual o tamanho de sapato, né? Eu preciso comprar com mais quantidade para atender adequadamente aos meus clientes. E aí ele resolveu anotar. E a anotação dele chegou a esse resultado aí, ó. O primeiro pediu 35, depois 37, depois 36, 34, 38, por aí foi. Ele anotou os 15. E depois ele viu o seguinte, ó. Que uma pessoa pediu o número 33, duas pessoas pediu o número 34, três pessoas pediu 35, duas 36, seis pessoas pediu o sapato número 37 e uma pessoa pediu o sapato número 38. Então a moda, né? Que é o que aparece mais vezes, vai ser justamente essa opção que mais pessoas pediram, né? Ou seja, o sapato 37. Então quando a gente tem um conjunto numérico, como tem esse conjunto aí. A moda, ou seja, o número que vai representar esse conjunto e que a gente chama de moda, é aquele que aparece mais vezes, tá certo? E o nome já vem, já vem, é... a gente já pode fazer até uma analogia com a moda, né? O que é que está na moda, né? O que está na moda é aquilo que está aparecendo com muita frequência. Em matemática, a medida de tendência central chamada moda, ela é justamente isso. é o número que aparece com mais frequência, ok? Então a moda vai ser 37 nesse conjunto aí. Vamos ver agora o que é mediana. Dado um conjunto numérico, conhecemos como mediana o valor que ocupa a posição central dos valores quando organizados esses dados em ordem. Então já é um pouco diferente, tá? A moda é o que aparece mais vezes. A mediana é o valor que está na posição central, ou seja, está no meio do conjunto. Então, ó, vamos ver aqui uma situação. A altura dos professores de ciências, da área de ciências da natureza em uma escola foi listada a seguir. Então a gente tem o professor José tem 1,79m, a professora Marina tem 1,72m, a professora Eduarda tem 1,63m, o professor Joaquim tem 1,82m, a professora Juliana tem 1,65m, a professora Annalise tem 1,75m e o professor Ramon tem 1,80m. E aí eu quero um número para representar esse conjunto aí, que é o conjunto da altura dos professores de ciências da natureza da escola. E eu quero representar através da mediana, né? Esse número que vai representar o conjunto, eu quero que seja a mediana. Então o que é que eu devo fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar em ordem os números, as alturas que foram encontrados, tá certo? Que é o que está escrito aí nesse slide. Para encontrar a mediana é essencial que o primeiro passo seja colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Eu escolhi aí em ordem crescente, né? Então eu botei 1,63m, depois 1,65m, 1,72m, 1,75m, 1,79m, 1,80m, e 1,82m. Quem é que vai ser minha mediana? Vai ser justamente o número que está no centro do conjunto. Então a mediana aqui vai ser 1,75m. Então é dessa maneira que a gente encontra a mediana, tá? Vamos para frente. Vamos agora ver a média. Então entre as médias centrais, entre as medidas centrais, a mais utilizada é a média. A gente, a moda e a mediana a gente usa pouco, mas a média está muito comum, como a gente viu nos exemplos lá das notícias que eu coloquei no início da aula. Então existem vários tipos de média, mas a mais comum é a média aritmética simples, que ela é dada da seguinte forma. A gente soma os valores e divide pela quantidade de valores. E aí a gente vai ver um exemplo, tá? Então a Regina tirou as seguintes notas em matemática. É uma coisa que a gente normalmente usa muito. A média, né? O cálculo da média é quando a gente vai calcular as notas, né? Para descobrir a média do bimestre, a média anual na escola, né? Então é importante, inclusive, que o estudante ele conheça, ele saiba fazer o cálculo da média para ver depois se realmente a média dele está certinha lá, né? Se ele lá tem o trabalho, tem a prova, né? Tem a anotação do caderno que o professor vai dar a nota e depois vai calcular a média. E é bom a gente saber direitinho para conferir se o professor calculou direitinho, calculou certo. Então a Regina tirou as seguintes notas em matemática. Então ela tirou 5 na prova, tirou 10 no trabalho e 9 no teste. O professor fez 3 atividades valendo nota. 5 na prova, 10 no trabalho e 9 no teste. Então como é que eu faço para calcular a média de Regina? Então eu vou fazer o seguinte, qual a sua média? Então a primeira coisa que eu vou fazer é somar as notas que ela tirou, tá certo? Então ela tirou 5, 10 e 9, eu faço 5 mais 10 mais 9 igual a 24. E como foram 3 notas que ela fez, que ela tirou, eu vou pegar o resultado dessa soma e vou dividir por 3. 24 dividido por 3 é igual a 8. E aí eu chego ao resultado de que a média que Regina tirou foi 8, né? No caso ela passou por média, né? Como a gente diz normalmente. Apesar da nota dela na prova tenha sido um pouco baixa, né? Mas ela fez o trabalho perfeito, fez um bom teste e a média final ficou boa. E na verdade o resultado da média é isso, é um número que possa retratar, né? O conjunto dos números que estão apresentados. Então 5, 10 e 9, a gente encontra a média aritmética 8, ok? Vamos continuar. E agora chegou a grande hora, a hora do desafio, tá certo? Então a gente vai deixar aí, ó. Considere a sequência numérica abaixo. Então já pega aí o caderninho para anotar, para depois você calcular e mostrar ao professor na aula, que as aulas presenciais já voltaram, né? Então fica bem mais fácil. Você pode estar entrando em contato com o seu professor no dia que você for para a escola. Então considere a sequência numérica abaixo. Então tem aí, ó. 10, 12, 10, 9, 6, 10, 5, 4 e 6, tá? E aí qual é o desafio que vai ficar para você? Que você determine a média aritmética, a mediana e a moda, tá certo? Então você vai relembrar aí os conceitos que a gente falou aqui, a definição do que é média aritmética, do que é mediana e do que é moda. Vai pegar essa sequência numérica e vai calcular a média aritmética, a mediana e a moda, tá? Se você esquecer como é que falta, vai lá no YouTube, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente para poder responder corretamente. E aí quando tiver tudo pronto, tudo feito, você vai mostrar lá para o seu professor e ele vai verificar se você conseguiu fazer ou não. Ok, minha gente? E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse assunto. Espero que você tenha aprendido para calcular corretamente a sua média quando o professor for apresentar lá, no final do bimestre. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula, tá? Fiquem com Deus e até lá. Tchau.